Música Vem bastante, viu? Salada Eu gostei Tá escrito que a salada é aqui da hortinha Não é? Não sei Tem que ser mesmo tchau Carê Carê Tudo da região aqui Plantado aqui na verdade Tá bonito E o de estar no... Só nas horas Com... Também é a tia Dona Silvia Tá vendo? Que delicioso E a arpojo no mesmo prato lá Tá, Silvia É, a tia vai colocar pra você É, ela vai dar pra gente Meu Deus, Denise Olha o cheiro, Taqueixe Linda Olha o cheiro Não, o tamanho disso aí Eu filmei lá, né? Bem molinho, né, Thiago? É assim mesmo, Taqueixe É assim mesmo? É o normal deles? É assim É a caixa que eu como, Thiago Não sei se toma lá, Taqueixe Eu vou comer com a caixa Eu guardo caixa Tá muito doce Hummm Sério? Hummm Delicioso, hein? Oh, mais coisa pra carão, hein? Nossa, isso aqui, amor Tem três pêssegos aí Ainda bem que isso não pagou, Thiago Tô comendo tudo aqui, tá muito bom Eu não sou fácil Por que que esse é amarelo? Eu acho que é assim É pêssego É outro tipo de pêssego Tô comendo a roupinha Mas que ainda não tá na época, né? As uvas maiores estão até Mas olha que bonita a luz, né? E tem essa uva diferente com a bonita Música Agora Chegamos aqui no pesqueiro Aqui você pesca e Já A gente vem arruaça os peixes Olha que legão Bem pequenininho, mas bonito, né? Olha, dá pra ver isso aqui Tem muito, ó Tudo aqui, ó Lotado ali, ó Cheio aqui Quer jogar a vara e pegar Ó, tem vontade de pegar Tem muito peixe, hein, Uchi? Vamos ver A dona Cida vai pegar aí, ó Aí, ó Pegou Ó, o cara É isso, né É fácil, né? Deixa eu pegar Vai, Yudi Vai, o peixe vai embora aí, Yudi É? Vai te peixando O peixe... Dois, um Ele vai embora É, vai embora mesmo É, vai embora mesmo Aqui, ó O pessoal tá pescando aí, ó A Yudi, a dona Cida Tiago tá ensinando ali E o Silvio já pegou, então o Silvio já pegou o outro. Pegou, Silvio? Pegou! Pegou o maior, né? Tem que colocar na água. Olha lá. Já pegou, Tiago? Já deixei fazer a luta aí, a briga aí, ó. Ai, nossa, é grande. É, ó. Tem que ser grandão. Vou ver se eu consigo, mas... Aqui tá. Com a dona Cida, que é a pescadora da... Pescou três peixes, né, dona Cida? É. O meu é aquele maior, tá? Ah. Fala pra ele caprichar no meu lá. Aham. A gente tá preparando aí... A gasteira. E aí? Tá gostoso? Tá gostoso, Tiago? Tá gostoso, Tiago? Tá gostoso, Tiago? Não sei. Cuidado. Esse é o da Rose. É, o mais torrado, né? Já pode apagar, né? A nossa... Agora, só não pode tentar aqui que aí acho que tá errado. É, é. Vamos lá, eu não ia comer não, mas... É, vamos começar. Pega esse aqui que tem mais carnudo aí. Muito sério. A gente tá ali no meio. A gente tá ali no meio. Ah, aqui que é ponto de visão do Fuji, ó. Não é aqui. Aqui tem uma. Não, ela tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Um monte de Fuji tá aqui. Aqui a gente... Aqui a visão seria a de frente, mas não estamos conseguindo ver. Eu não consegui esses negócios de bichinho agora, né? Agora tudo que tá passando aí, você tava mostrando, tá filmando. Filma aqui a Rose. Filma aqui a Rose. Ih, achei que era brincadeira. Não vai desistir. É a Rose, é a Rose. Tá a Rose. Cameraman, acho que é o Cameraman. Tchau!